O polizinho é o falecido meu pai, quando chega perto das eleição, os políticos começam a preparar os discursos, é? Andam dizendo que é despoio das eleição, vão lutar pelo povão que já vive em desespero, e que o dinheiro não vai mais faltar pro pobre, vão fazer que a boia sobe na mesa dos brasileiros, e andam dizendo que se forem elegidos, esse povo tão sofrido não vai mais se arrepender, que vão fazer novos planos, novas obras, ordenado logo dobra, quem votar neles vai ver. É mentira desses loucos, anjinhos só tem no céu, são políticos por roba, e no fim a gente já descobre que roubaram mundaréu, mas é mentira desses loucos, dão mais coice do que potro, são políticos por roba, e no fim a gente já descobre que roubaram mais que os outros. Vivo a farrear sem dar boia pras crianças, ninguém mais me dá confiança, e a mulher vai me deixar. É mentira desses loucos, a família vive bem, abóbora, chuchu e mandioca, feijão preto com paçoca, lá no rancho sempre tem. Mas é mentira desses loucos, minha prenda me quer bem, mas como eu vivo o gambá, pra ela poder me aturar a velha e borracha também. E andam dizendo que eu vou pouco nas igrejas, que é melhor que o povo veja e eu fazer mais oração. E até os irmãos querem me entupir dizendo, querem me arrastar pro tempo pra eu mudar de religião. Dê 10% do selário pra imandade, que eles te mostram a verdade, te livro do malagouro. Caio no choro lá na casa do senhor, e num griteiro do pastor, te tiro o diabo do couro. É mentira desse louco, pra mim isso é um absurdo. Primeiro a prosa é dinheiro, e aí depois faz um griteiro, pensando que Deus é surdo. Mas é mentira desse louco, tão querendo os pilas meus. E eu me mordo de tão brabo, no meu corpo não tem diabo, no meu corpo só tem Deus. É isso aí irmão, fica na tua que eu fico na minha. E ando dizendo que eu canto direitinho, tô ficando afinadinho e escrevendo muito bem. Que até nem tem outro mió no meu estilo, que eu posso ficar tranquilo, que o sucesso logo vem. E ando dizendo que meus versos são de nível, que eu espero que é possível chegar à consagração. Que a inspiração se renova todo dia, dizem até que eu já devia de estar na televisão. É mentira desse louco, tão querendo me enganar. Mas eu não sou abobado, sei que sou desafinado, até mesmo pra conversar. Mas é mentira desse louco, pensando que eu sou pateta. Mas eu não sou retardado, sei que sou desafinado, até pra andar de bicicleta. Mas é mentira desse louco, pensando que eu sou tatu. Mas eu não sou abobado, sei que sou desafinado, até pra comer rambu. Mas é mentira desse louco, pensando que eu sou careta. Mas eu não sou retardado, sei que sou desafinado, até pra andar de carreta. Mas é mentira desse louco. Uhul!